Hoje é dia de unboxing Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Sá E no vídeo de hoje eu vim fazer unboxing Ai meu Deus, esse produto demorou tanto O que acontece? Eu comprei pela Submarino, não é mesmo? E aí depois eu vi que eu tinha comprado e quem ia entregar era Saraiva Então assim, o prazo expirou, gente Fiquei tipo umas 3 semanas esperando Aí eu entrei em contato pelo Twitter Gente, eu já sabia que era péssimo Porque ano passado, desde ano passado, obviamente eu mesma Que eu não ia comprar mais na Saraiva E aí tipo, eu descobri Eu poderia ter cancelado o produto Então não faria sentido eu cancelar, entendeu? Porque eu ia chegar aqui e aí eu teria que mandar voltar Então está aqui, vamos abrir logo Porque eu estou ansiosa, entendeu? Gente, está tipo bem embaladinho Gostei, gente, gostei, ó Aqui, eu vou deixar os preços aqui do lado Os produtos Então eu comprei dois livros Ai meu Deus Ai meu Deus Gente Tá, o primeiro livro aqui é esse aqui O Amor nos Tempos do Ouro Que é da Marina Carvalho Que ela é uma... É... É uma... É uma... É uma história nacional, gente E é aquele estilo cão e gato, sabe? Aquele livro cão e gato Eu estou muito ansiosa para ler Bom Ao meu ver Estou tudo direitinho aqui, né? Não tem nada, né? Muito Não vou tirar do plástico Porque eu estou com livros aqui Próximo É isso Da Julia Quinn Ai meu Deus Livro maravilhoso Como agarrar uma herdeira Da Gente da Coroa Que é uma biologia Ai gente Olha a diagramação É muito boa Tá vendo? Gente Que maravilhoso Que maravilhoso, gente Gente A Julia Quinn é maravilhosa Tá, o vídeo dela é maravilhoso Leiam todos os livros da Julia Quinn É romance de época, tá? Esse e esse é romance de época E agora eu vou mostrar Os que eu comprei Na semana De 50% de desconto Da Lá de Americana Da semana passada Desse livro Esse daqui O primeiro Que estava por 20 reais Eu paguei 10 reais Que foi os Bridgetons Da Julia Quinn Acho que se não me engano São 7 ou 8 livros E tipo Ele não Entendeu? Ele é tipo Sem orelha Depois que eu percebi Mas gente Valeu a pena Valeu muito a pena Olha como ele está Só que eu percebi Que ele é menor Entendeu? Menor Menor Que os outros livros E o outro Eu achei por acaso O livro que eu queria Da Julia Quinn Também Então Tá tipo Meio assim Sabe? Vocês estão vendo Essa parte aqui? Nada demais, gente Tava a 30 reais E aí tipo Com mais pra 50% Desconto Tava a 15 Então eu paguei 15 reais Em Mais Forte Que O Sol Da Julia Quinn Também E esse é Uma sessão de ideologia Que esse aqui É Mais Forte Que O Sol E tem Mais Forte Que A Lua Que é o primeiro Mas eu vou ler esse aqui Porque eu gostei Mais ou menos Do primeiro E eu não gostei muito Assim do primeiro Tanto quanto Do segundo Que eu vi a resenha Bom Foram esses Os livros Gente, amor Da minha vida Então assim Eu vou ler todos esses livros Então tenha calma Paciência Porque eu vou ler esses livros Com todo amor e carinho Ai gente E o da O livro e do Julia Quinn São tudo da editora Arqueiro E esse aqui É da Globo Alto Sei lá, gente Enfim, gente Vou ler todos esses Meus bebês novos E Bom Os livros de Julia Quinn Então sim Eu vou fazer resenha deles Com certeza Porque eu amo Eu tô Tô na vibe De romance de época Então tenho esses aqui Todos eles são romance de época E eu tô muito ansiosa Pra ler todos eles É isso É isso Eu acho que é Que o sol Pra vocês verem Eu acho que é No mesmo jeitinho Sabe Da Julia Quinn Ai Que lindo Gente Que lindo Olha isso Mano, essa capa é muito linda Gente Tem orelha Gente É sério Eu tipo Ai Gente, olha isso Muito boa Gente De agoneração Tá E assim Lembrando que Pelo menos assim Pelo que eu ligo A maioria é tudo em terceira pessoa Tá assim Tá vendo Não dá pra ver Enfim Foi isso que eu comprei Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Cheguei da escola Sim Estou curtindo da escola Sim E É isso Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau